Ei, parei! Ei, garota! Paraí! Mandei parar! O que foi? Você quebrou o retrovisor daquele carro. Causa danos à propriedade particular. Lei 426. Ei, 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 ei! Eu mandei você parar! Para, senhora! Isso, vem, vem, vem! Eu mandei muito tempo! Eu mandei muito tempo! Eu mandei você parar! Isso, vem, vem! Vem mais, vem mais, vem mais! Era aí! Era aí que eu já tô indo! Tchau, tchau!